E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. E tamo aqui pra continuar o nosso modo carreira jogador com o nosso Matheus Júnior e hoje tem mais Champions League. É doidão, quem diria, hein? Do Vasco pro mundo, direto pra Champions League. Então vem comigo que é sucesso, bora. Bom, o bagulho é o seguinte, tamo aqui no nosso calendário pra mostrar pra vocês que a gente vai jogar, né? Como a gente já tinha conversado no último episódio, a gente vai jogar aqui contra o Mônaco, a partida de volta. A primeira partida a gente ganhou, 2x1, 3x1, alguma coisa assim. Aí a gente vai ter a Udinese e eu tô achando, na minha opinião, que aqui entre o jogo da Udinese e o jogo contra o Ascoli, vai ter algum jogo da seleção. Então o planejamento é jogar o jogo contra o Mônaco, contra a Udinese, jogar algum jogo da seleção e terminar jogando contra o Ascoli. Se não for ter nada, aí no caso a gente termina jogando contra o Sassuolo. Mas aí a gente vai vendo ao decorrer do passado dos dias aí, certo? Antes de qualquer coisa, a gente ganhou de 2x1 e eu vou meter um treininho aqui pra nós ficar Mc Nelson. Um treininho não, eu vou melhorar o desenvolvimento aqui do moço. Então eu vou mexer aqui nas habilidades dele e eu já venho. Bom, beleza, eu mexi um pouco aqui no meu jogador. O card dele tá ficando dessa maneira aqui. Se quem quiser copiar, pode ir pausando, copiando aí. Eu acho que depois, como eu sempre falo, quando eu completar o nível máximo, eu dou uma mudada. Mas por enquanto é isso, subimos pra overall 8x4. Então é isso, seguimos, né rapaziada? Bora aí, bora aí, bora aí, bora aí, bora aí. Bom, 84 de overall, tô ali empatado com alguns jogadores, né? Em termos de overall, com o Sané, com o Partey, com o Dramfries e com o Stones. Então é isso, tamo aí, tamo aumentando aí aos pouquinhos se não está indo. Certo? Tamo jogando em casa. Ganhamos o primeiro jogo. Então partiu. Vamos que vamos, meus parceiros. E enquanto o jogo vai começar, você vai deixando o seu like aí, pô. Vai deixando o like aí. Vai se inscrevendo no canal pra você não perder as próximas... O Centro das Atenções. Minamino, o artilheiro da Champions. E tá mostrando lá o Artário Martins, porque, enfim, eu tava falando aqui, se inscreve, ativa o sino, pra você não perder os próximos episódios. Essa série tá maneira demais. A gente desbravando a Europa agora. Tô bem contente de estar jogando aí na Inter. É, pô, mano, sério, espero que dê muito certo essa carreira. Espero que vocês estejam curtindo também. Então, é isso, tamo junto demais. Brigadão por estarem aqui comigo, por não terem desistido aí do canal. E vamos continuar aí, pra cima. Acerte três finalizações no gol. Ah, eu consigo acertar três finalizações no gol. Os mandantes têm uma boa vantagem hoje. Conseguiram vencer no jogo de ida. E agora vem pra decisão jogando com o apoio do seu torcedor. Só precisam manter a pegada pra chegar à próxima fase. Porque o Monaco tá lascado, é bobeira. A Inter de Milão tá escalada confirmada. Inter de Milão. Do gol, André Onana. Stones entra com o escriniar do miolo da defesa. E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque. Corta pra dentro, vai pra cima. Nossa, que golaço que eu ia fazer agora, rapaziada. Corta pra dentro, vai dar uma chance. Bora. Já era. Toma! Eu ia tentar dar o passe pro... Ó, toma. Toma. Eu ia tentar dar o passe pro Locado Martins, mas... Enfim. Eu fiz essa comemoração aí porque a rapaziada pede pra mim fazer mais ela. Porque eu fazia bastante essa comemoração com o Matheus, né? E o pessoal pede pra mim fazer bastante essa comemoração aí. Eu acho ela da hora demais também. Tá lá, rapaziada. Fala dele agora. Vou ter três gols em duas partidas. Tô com três gols na Champions. Minha primeira participação na Champions vai estar destruindo. Vai estar jogando tudo. Tá, eu dei sorte que eu tô jogando a minha primeira partida da Champions. Tá sendo contra o Mônaco, né? Ainda bem. Imagina se fosse contra o Real Madrid da vida. Eu tava lascado, né, pô? Peraí. Tô me adaptando ainda. Tô aprendendo a jogar essa competição ainda. Tô aprendendo a... A me comportar sob pressão. Ei, 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 ei. Esse travamento aí me atrapalhou, hein, rapaziada. Cês viram, hein? Não é desculpinha não, hein? Boa progressão no ataque. Ela sai. A Inter ganha arremesso. Ih, os caras já fizeram mudanças aí no time. Que que é isso? Entrou o Marcial no lugar de atar. Que isso? Sentiram a pressão, né? Toma, deu um porradão ali no cara ali, de bobeira. Vai terminar já o primeiro tempo. Terminou-se. Tamo ganhando o gol de quem? Gol de quem? Eu cheguei bem, né, mano? Na Inter, pô? Cheguei adaptado. Cheguei... Né? Cheguei bem, cheguei bem. Tô contente com o meu desempenho aqui na Inter de Melão. Encontrei um time legal pra me encaixar. Um time que tem um elenco titular bom. Os reservas são meio esquisito. Os reservas são meio esquisito. Mas é por isso que eles são reserva, pô. Não dá pra confiar muito nos reservas do meu time, mas, né? A gente vai tentar fazer o máximo pro titular conseguir resolver o jogo. É sobre isso. Não. Por um segundo eu achei que ia ser gol. Eu acreditei que podia ser. Não vou mentir. Acreditei que podia ser gol, pô. Confiei no meu potencial um pouco. Tô errado? Descida para o ataque. Golovã. Golovã? Tem hora que ele fala Golovã. Tem hora que ele fala Golovim. Eu não entendo qual que é a pronúncia certa. Que isso, cara? É o básico burro. Dá zero pra ele. Eu não posso reclamar de passeio errado, né? Eu também erro tudo. Marshall com ela. Marshall com ela. Golovim, tá vendo? Ele falou Golovim agora. Aí depois ele vai falar Golovã. Aí eu não sei qual que é o certo e qual que é o errado. Lautaro Martínez. Eu achei que esse jogo ia ser um pouco mais tranquilo pra gente. Eu vou admitir. Porque eu achei que o Monaco ia querer vir pra cima. Pra tentar fazer o resultado. E acabar ficando o jogo um pouco mais... Mais aberto pra gente. Porém não é isso que eu tô vendo aqui, né? Vamos tentar. Vamos tentar fazer o segundo. Olha lá. Toma. Tentar não, né? Fazer, rapaziada. Porque eu sou assim. E tentar que a gente não tenta nada. Que a gente faz. Vem cá. Ó, mostrou. Mostrou a camisa aqui, ó. Mateus vindo camisa 7. Mano, olha o tamanhinho dele perto dos zagueiros dos caras. Olha o tamanho desses monstros, mano. Ele pequenininho. Ele é pequenininho, né, cara? Bravo. Sabe muito. 4x1. 4x1. Acabou? Último lance do jogo. Consegui fazer 2x0. 4 gols em 2 jogos. Esqueça tudo. Ah, mas eu não consegui cumprir meta nenhuma, né? Eu não chatei 3x no gol. Eu não dei 10 passos. E eu não fiz 8x5 de nota. Ai, meu Deus do céu. É difícil. É difícil ser esse cara aí. O cara jogou demais. Ganhou o jogo. Fez 2 gols. Mas não cumpriu meta. Vai perder ponto que o treinador é perigoso. Até vira reserva, rapaziada. Não falei? Virou reserva. Puts, vida. Saiu com o Man of the Match e tudo mais. Eita. Poxa vida. Daqui a 3 dias eu aumento um treininho. Classificação no torneio. Deixa eu colocar aqui. Elogio o ambiente do time. Bora. Mais 3 diazinhos aí. Eu aumento um treininho. Acho que eu volto a ser titular. Tem que ser antes do próximo jogo, né? Vai dar, vai dar. Ih. Jogadores convocados aí. Não falei? Não falei? Quer ter jogo? Contra Noruega e contra os Estados Unidos. Falei, pô. Falei. O que eu disse? A gente tem que ganhar, né? Pra não deixar a Juventus abrir vantagem. Não podemos dar mole. Bom, só pra dar uma diferenciada. Vamos jogar esse outro uniforme aí. Uniforme branco da Inter. Só pra... Tá ligado? Bora. Bom, já estamos aí. Já estamos no estádio. Belíssimo, Milão. Fala, Gustavo Vilani. Tenho que tirar 9 de nota. Te lascar, mano. Vou pegar isso aqui dos passos. Como é que eu vou tirar 9 de nota, jogo? Contra o Dinesse. Mano. Já, já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo. Mas eu espero um bom jogo. Eu acho que cumprir as outras metas deveria ser requisito. A Inter de Milão está escalada confirmada. Pra gente conseguir ganhar mais nota pra cumprir a meta de nota. E se concentra como escrinear do miolo da defesa. Mictarian será titular com Varela pelo meio. Hum, a ideia era boa. E pra fechar uma formação com dois atacantes. Os caras jogam em casa sonhando alto. Dependendo dos resultados da rodada, é claro. E do que fizerem hoje aqui, essa rodada pode terminar com eles na liderança. Verdade. Dá, dá pra brigar ainda. Ah, se eu não for um trouxa e conseguir ajudar meu time, vai dar. Pô, esse aqui não pode ser um jogo que eu jogo mal, mano. Na moral, eu vou ficar muito triste. Opa. Sai, goleiro! Sai, goleiro! O que foi isso que eu fiz? Droga, eu tentei puxar a bola ali no chapéu, não consegui. Ih, pênalti em outro jogo. Foi pênalti pra Juventus, certeza. A máfia do Apita aí, ó. Não falei! Lógico. A máfia do Apita, mano, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Subiu a bandeira, não vale o ataque. Mas olha, foi por muito pouco. Se não, vai ficar no 0x0. Dá no gol. Golaço. Nossa! Tá fora. Nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Tão chegando perto do final do primeiro tempo aí já. Vamos ter mais um minutinho de bola roda aqui. Um só de acréscimo. Vai voltar pro segundo tempo focado em ganhar o jogo, né? Nossa! Bora! O juiz pode acabar o jogo. Tipo assim, se você quisesse, pode, pô, porque... Não tem um pouco esse jogo... Acabou, né? Pra afastar o escanteio. Boa. Acabou. Aí, Apita o final da primeira etapa. Intervalo de jogo daqui a pouquinho tem mais bola rolando. Daqui a pouco tem. Caraca, cara de maluco. Tá 1x1 lá, Juventus, e pisa. Se terminar empatado assim, nós ganhar, tá bom pra nós. Mas eu duvido que vai terminar empatado. Eita! Ah, por que que o Lautaro Martinez não chutou pro gol direto? Ele foi tentar devolver a bola pro Miktarin? Foi burrão agora. Central, a gente tem que querer fazer gol, doidão. Beleza, tocar a bola é bacana, é legal. Mas o centroavante tem que gostar de fazer gol. Tem que querer fazer gol, pô. Não dá pra você receber uma bola dessa dentro da área e tentar devolver a bola pra alguém. É chutar pro gol. Consegue interceptar o passe. É agora! É agora! É pra fazer? Então eu fiz. Então vem comigo. Pode vir comigo, monstro. Tá vendo? É assim, Lautaro Martins. Recebeu a bola na área, é pro gol, é pro gol, pô. Uma hora sai. Bateu a trave e deu aquela ajuda e foi pro fundo do gol. Uma hora sai, pô lá. Pô, no gol. Aí eu ia fazer o quê? Devolver a bola pra alguém? Devolver a bola pra quem, pô? Pro gol. Deixa eu te ensinar como é que faz, irmão. Deixa eu te ensinar como é que joga a bola. Porque pelo visto você não tá sabendo. Então deixa eu te ensinar. Aulas, tá? Aulas. Pô, peraí. Peraí. Não pode dar esse mole. Se ensinar a fazer gol, monstro. Ah, deixa eu ver como é que tá minhas metas aqui. Tá, eu tenho que dar mais dois passes. É, da nota eu não vou conseguir mesmo não. Vem que eu vou perder ponto de novo com o treinador. Se pá, eu volto a ser reserva de novo. Tá difícil. Empate... Ai, que susto. Ah, mas tava impedido. Lautaro. Olha só, tem gol na partida da Juve. Ah, não. Guga, foi o segundo gol da Juve. Puts. Agora tá empatado em 2x2, aos 41 minutos do segundo tempo. Boa, Natália Lara. Valeu. Cara a cara pra matar o jogo. Deu no gol, hein. Deram sorte, tá? 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Ih, não. Não. Não é possível, mano. Pra empatar no finalzinho do jogo. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu literalmente não acredito nisso. A Juventus empatou. Era a nossa chance, mano. The Chances. Ó, tua camisa é a 7 na Celeste também. Ah, vou entrar. Vou entrar. Vou entrar pra nós fazer uma graça. Vamos ver. E temos a alteração na partida. Bora. Entrar no lugar do Richalice. Acertar uma finalização no gol. Eu vou entrar aqui porque se eu conseguir cumprir essas metinhas aqui. Eu... Viro o titular na seleção, né. Ia ser legal. Porque aí fica mais fácil as coisas. Como é que é? Eu tenho que... Acertar uma finalização no gol. Fazer mais do que 6,5 de nota. E fazer pelo menos um gol. Acho que dá. Acho que eu consigo. Caraca, mas a gente não tá conseguindo cacar a bola. Não é possível. Ah, tá. Vamos, goleirão. Vamos, goleirão. Rápido. Ah, não é possível que esse zagueiro correu mais que eu. Era a minha chance de chutar essa bola no gol e tentar fazer o gol também. Opa. Peguei. Chutei uma pro gol. Finalização tranquila pro goleiro. Olha o gol. Olha o gol. Não fiz. Eu não fiz. Mas, ó. Tô cumprindo a metinha de nota. Quem joga ligado com o radar funcionando. O goleiro pegou linda defesa na sequência. No rebote ele guardou. Falta. Falta. Confirma a juizona. Dá pra bater daí. Não bateu em lugar nenhum. Já cobrou. Reiniciou o jogo curtinho. No moral, eu queria fazer o meu golzinho com a camisa da seleção. Bruno Guimarães. Vem. Que isso? Oh, me bateram aqui, rapaziada. Ninguém fala nada. O mal venceu. Ah, eu fiquei tentando procurar um ângulo melhor pro chute. Acabou que eu não achei ângulo, não achei chute, não achei gol, não achei nada. Um ali ficou na merda. Eu não consegui dar seguimento no lance. O Contras. É o Contras. E esse cara sozinho. Agora vai. Ele carrega. Toma. Toma. Eu fiz o meu golzinho, rapaziada. Vamos. Que sapeca, iaia. Que sapeca, iaia. Aham, tá bom. Tá bom quando eu ia fazer meu gol. Cada vez mais elástico. O time tá voando. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. No finalzinho. Eu tô bom de fazer gol no finalzinho dos jogos, hein. Acabou. Nossa, eu cumpri muito as metas. Ainda bem. Então ganhei muito pontinho aí com o treinador, né. É isso. Saí com a man of the match. Entrei no... Entrei no segundo tempo. Aí, pô. Ganhei muito ponto com o treinador. Sim, bora. Segue, irmão. Segue. Oxi. Eu... Ué. Eu não tinha ganhado ponto com o treinador de ter ficado titular? Ah, qual foi, mano? Ô, tão... Ô, tão fazendo maldades aqui comigo, hein. Tão fazendo maldades aqui comigo. Mas é isso. Bora lá. Vou entrar aí de novo no segundo tempo. Dessa vez eu tô entrando no lugar do... Do Anthony. O jogo tá empatado. Vamos tentar... Entrar pra mudar... A cara do jogo. Eu vou pra cima do gol da vitória, hein. Vou pegar essa meta aqui da... Da... Da nota. Eu acho que eu consigo tirar 7,5 de nota ali. Pra fazer a meta aprimorada. Vamos. O ruim é que eu entrei tipo de meia. Eu entrei com uma atacante, né. Nem reparei nas outras metas. 7 passos e uma finalização no gol. Ih, não. Boa. Bem demais. Bom, me colocaram numa função aqui que eu não sei jogar, mano. Tô perdido jogando aqui nessa função. Não! Olha que finalização horrível, mano. Escanteio marcado. Chance pra desenpatar o jogo. Atento! Arrepia a batida do escanteio. Que finta! Não! Deixa a marcação à toa. Se o Neymar quiser, tem espaço pela lateral. Liberdade pra ele. Não! Não! Que chute feio! Ah! Que chute horroroso! A ideia boa! A execução... E o ex-campeio. Olha só. Três alterações simultâneas. Ousado professor. Pensou se eu faço um gol de bike na seleção? Ele não cruza. Bate curtinho. Atenção. Corta da... Toma! Que risco! Que golaço! Pra ganhar o jogo, hein, rapaziada. Olha! Toma! Esport... Mano... Es... Mano... Essa cena do power shot é muito bonita, né, mano? E eu acho da hora. Consegui, rapaziada. Vai recomeçar. Tem bola pra rolar. Que grande fim de jogo. Fiz meu gol. Conseguiram ficar à frente no placar na reta final. Pra ganhar o jogo. Quem diria, hein? O tempo não para. Eles tentam empate até o último... Ah, lá vêm os caras. Só falta. Era só o que me faltava. Boa, aqui tem goleiro. Não, 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 não. Olha isso aí, que maldade. Ufa, que sorte. Acabou. Acabou os... Fim de jogo. Ah, ganhei a partida pro Brasil, né? Fala dele agora. Fala dele agora. Aí, ganhei uns pontinhos aí com o treinador. Fiquei como titular. Mas aí no próximo episódio... No próximo episódio, no próximo jogo que tiver, eu tô reserva. Tô titular. Eu não entendo o que que eu tô nesse time. Gol da vitória. Dividi os créditos. O ruim é que o treinador me colocou ali numa função que eu... Não me adaptei legal, não, hein? Eu tava de meia, mano. Esse aqui é tipo uma posição... Tipo um ponta, mas não é um ponta, né? É um meia, pô. Achei esquisito. Nossa. Vocês viram ali o calendário? Ó. Eu vou jogar com o Tuascolle. Aí eu vou ter dois dias de descanso pra poder jogar contra o Sporting. Ou seja, eu vou tentar jogar com o Tuascolle pouco tempo. Eu vou tentar jogar... Sair aos 60, sei lá. Alguma coisa assim. Porque senão lascou. Poxa vida. Acho que eu vou meter esse treinador aqui já logo. Pra já ficar... De boa. Então vamos lá. Jogando fora de casa. Partiu. Vamos que vamos. E, mano, vai dar certo. Lá vem. Lá vem. Duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão. Jogão. Olha ele aí. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Fala dele agora. Vai lá. Ouse a falar dele agora. A balada tá na tela da EA Sports. Estamos trontos pra levar a você toda a informação de mais um dia de futebol. Eu, Guga Vilani... Bora. Quais são as metas? Fala comigo. 8.000 de nota. 13 finalizações no gol. Vou pegar isso aqui. 13 finalizações no gol. E tá na chuva. E tá chovendo. Olha, Caio promete ser uma partida bem movimentada. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque. E que façam... É, olha aí como que eu vou sair bem aqui. Não tô precisando de jogar, cara. Bola de bem-pé com paciência. Trocando passos. Ih, pênalti, pô. Foi eu que chutei o cara, mas... Vai que, né? Se eu estivesse jogando na Juventus ia ser pênalti pra mim. A máfia do apito, né? Óbvio. É dentro. É dentro. Tá lá. E como é que não faz gol? Olha eu aí, pô. Eu marcando aí. O artilheiro. Depois a gente pode dar uma olhada na artilharia. Como é que a gente tá indo. Será que a gente tá indo bem? Será que a gente... Em que posição será que a gente tá? Artilharia. A gente vai olhar isso. Ignoro mesmo. Com categoria. Bonito gol. Toma. Tamo ganhando. Ascoli quer tirar onda comigo. Logo o Ascoli. Aí os caras vêm e empatam no lance seguinte. Ó que bolão. Fazer. Que isso. Que golaço. Mundo do céu. Ô que passe. Ai que passe lindo. Ai que passe nojento. Olha isso que eu fiz. O chute foi lindo também. Mas o passe... Caio Ribeiro ensinou ao longo da carreira. Hoje tá aqui na EA Sports comentando pra você. Toma. Não é fácil pegar essa bola, Caio. Obrigado amigo. Obrigado. Amigos são sempre suspeitos. São sempre suspeitos. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Sim. Não, eu tirei a onda agora. Nossa, de camisa 10 agora. De novo? Não é possível, mano. Três chutes que eu chuto em cima de alguém. Nem vamos chutar pra fora. Fazer qualquer coisa. Mas não tem que bater em alguém. Que isso? Caio o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Como é que tá minhas metas? Eu tenho que tirar quanto de nota? É 8 e meio? Pô, muita nota, mano. Para. Pra que isso? 8 e meio. Tenho que acertar mais uma finalização no gol. E a outra ali da participação em gol já foi. Tá. Acho que dá pra fazer, vai. Tô com 8 de nota agora. Falta só meio ponto. Acho que eu vou conseguir. Ó, os caras já estão substituindo. Os caras sentiram a pressão. Entrou o Aquaman aí. Vou tirar o gol dele, ó. Oh, falta aqui. Não? Toma. Era pra bater no gol. Eu precisava bater no gol e fazer 8 e meio de nota. Bati no gol, eu fiz 8 de nota e ainda fiz mais um gol. Tá virando o chocolate. Carinha dele de quem tá feliz. E onde essa bola foi? Olha que chute. Não tinha como o goleiro catar. Muito forte e muito alto. Olha isso. Bem demais. Parabéns, doidão. Tá ficando feio. Tá ficando feio. Ó, eu vou pedir pra substituir agora. Quando a bola sair, eu vou meter o pé. Vai lá, a bola não sai nunca mais. Ah, eu perdi ponto. Meu Deus do céu. Que isso. Já era. Me lasquei. Não vou conseguir cumprir a metinha de nota, velho. Ah, que zoado. Mas também essa nota aí é muito exigente, cara. Olha que zoado. Pô, meti dois gols, uma assistência. Tô com 8.4 de nota. 8.3. Olha lá, 8.3. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Zoado, zoado. Esse jogo aí, esse jogo é muito exigente, cara. Vitória no clássico. Elogio aos companheiros de time. Elogio aos companheiros de time, né? Que eu sou desses, eu sou bonzinho. Eu sou do elenco, tá ligado? Bom, como a gente já tinha conversado, esse jogo aqui terminou no Ascoli, né? O próximo episódio, a gente vai jogar Sporting, Sassuolo, Sporting e Pisa. É isso. A gente vai ter jogo aqui da Copa Itália contra o Milan. E é isso. Caraca, eu sou o último colocado em número de gols na série A Team. Tô com 9 gols em 9 partidas. É tipo... É ruim, mas é bom, né? É ruim porque é 9 gols, mas é bom porque foi em 9 partidas. O cara que tá na minha frente, ele demorou 31 partidas pra fazer 10 gols. Então, né? Tá ligado. Dá pra me subir mais um pouquinho até o final da temporada. Na Copa Itália, eu tô com quantos gols? Eu tô com 2 gols, eu tenho a final ainda, né? Pra jogar. Se eu meter um hat-trick na final, vai dar certo. E na Champions League, os artigos é o Minamino, que já foi eliminado, e o Haaland, que provavelmente tá jogando ainda, não lembro. E eu tô com... Tô com 4 gols, os artigos têm 9. E eu ainda tenho um espaço ainda pra jogar, né? Acho que dá pra... Dá pra buscar alguma coisa. Eu já sou o segundo jogador com mais gols no time. Eu tenho 15 gols. Só o Lautaro Martinez tá na minha frente, que tem 20. Eu tô só 5 gols atrás dele. Então é... Mano, eu já cheguei, né? Assumindo a posição de destaque no time. Mas ele dá bastante assistência também. Ele tá com 13 assistências. Então ele tem 33 participações em gols. Eu tenho ao todo 20 participações direto em gols. Mas eu joguei 13 partidas só. Então eu tenho mais participação em gols do que partidas. Eu tenho mais gols do que partidas. Mas... É... O cara, ele domina tudo. Minhas assistências basicamente foram todas na Série A Team. Só teve uma que foi na Copa Itália. Na Champions League eu não dei nenhuma assistência. Só fiz gol. Mas acabei de chegar, né? Tô com 13 jogos. O Stones também tá com 13 jogos. Chegou agorinha aí. Sané também, 13 jogos. Cadê? Quem que jogou? Cadê? Deixa eu ver. Ó, tá o Stones. Sané. Eu. O Naná jogou pouco também. Tá com 11 partidas. Ah, vai ter esses outros caras que são tudo ruim. Que jogaram pouco ou nem jogaram. Mas aí também são porque vocês são horrorosos também, né? Vocês querem jogar o quê também? Bom, então é isso, rapaziada. Por hoje eu vou ficando por aqui. O Internacional, ele derrota as coles no clássico. Nem sabia que isso era um clássico. Mas enfim, é isso. Que bom que é e eu ganhei. Indicados ao melhor do mês. Eu não tô. Tô me roubando. Enfim, a gente volta aí no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui. O pessoal tá curtindo essa parte agora da série onde a gente foi pra Inter. Que da hora saber que vocês estão curtindo. Eu fiquei muito feliz. Eu tava meio com medo, né? O pessoal não curti muito, mas o pessoal curtiu. Achei maneiro demais. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. E espero encontrar vocês aqui no próximo episódio. Pra gente continuar a carreira desse monstro. E ver o que ele vai fazer aí nas Europas. Certo? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Valeu por estar aqui comigo mais um dia. Eu sou o Matheus. E eu fui. Eu sou o Matheus. 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 E aí